Fala minha galera, tudo bem? Bom, hoje mais um vídeo aqui da Apple Tech E antes de começar, gostaria de agradecer todo mundo que se inscreveu no canal Todo mundo que está compartilhando, dando seu like, está ajudando o canal de alguma forma Muito obrigado! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa todo mundo que tem dispositivo Apple Que é o que fazer quando você precisa levar o seu aparelho para reparo, ou para autorizada, ou para a própria Apple Quais são os cuidados que você tem que tomar e o que você tem que fazer antes de levar o seu aparelho na autorizada Tá bom? Vamos ao vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que você precisa saber antes de levar o seu aparelho na autorizada É se você já realizou um backup do seu aparelho Fazer um backup do aparelho é muito importante Porque simplesmente você guarda todas as informações do seu aparelho na nuvem Ou se você não tem o costume de fazer backup na nuvem Faça pelo menos um backupzinho no iTunes Já vai ajudar de alguma forma Ok? Outra solução, outra coisa que você precisa fazer Caso você nunca faça backup Tenha o hábito de pelo menos fazer um backupzinho no seu computador Porque isso garante que se seu aparelho parar de funcionar por algum motivo Você tenha as suas informações Tem muita gente que não realiza backup na nuvem E tem, sei lá, 50 mil fotos guardadas no aparelho Saiba que se seu aparelho der algum problema Você não conseguirá acessar essas fotos Por isso o backup é muito importante Então faça um backup regularmente Não só para mandar o aparelho para reparo Mas para ter realmente suas coisas guardadas Ok? A segunda coisa que você precisa saber e precisa ter em mente É que se seu aparelho parou de funcionar Você precisa levar ele na autorizada ou ligar para a Apple Você precisa saber qual que é o seu iCloud e sua senha Seu Apple ID e sua senha Se você ir direto na autorizada e você não remover o seu aparelho do iCloud Ou não sabe qual que é o seu Apple ID e sua senha Pode ser que você não consiga iniciar um reparo Então tenha em mente que você precisa da senha e do seu iCloud Para você iniciar o reparo Precisa desativar o buscar iPhone Para você poder iniciar o reparo na autorizada Pode ser qualquer coisa Pode ser trocar a tela do seu aparelho Se você precisar levar na assistência da Apple Vai ser necessário tirar o aparelho do iCloud Algumas autorizadas no Brasil exigem que você tenha a nota fiscal Não é uma exigência de todas as autorizadas Nem da própria Apple Mas se você tiver a nota fiscal E for possível levar a nota fiscal Quando você for visitar uma autorizada Leve a nota fiscal Isso já garante que ninguém Que você evite de iniciar um reparo Só porque você não estava com a nota fiscal no dia Tá bom? Se o seu problema fosse somente o iPhone Leve somente o iPhone Agora se você tiver um problema no iPhone E que você suspeita que o problema seja Sei lá, no carregador Ou no fone de ouvido Então é necessário que você leve todos os acessórios Que possivelmente precisa realizar um reparo Às vezes você tem um problema aqui no dock E você acha que é o dock E às vezes é o fone de ouvido Se você não estiver com fone de ouvido Você não vai conseguir testar seriamente Se é o fone ou não Então leve todos os acessórios que você precise levar Se você puder testar antes Maravilha, testa antes E leve apenas o aparelho Que você precisa realizar um reparo Continuando É sempre importante você levar um documento Uma identidade Um documento de identificação com foto Pode ser a carteira de habilitação Pode ser o seu RG Pode ser o seu passaporte Qualquer coisa que tenha uma identificação com foto É bom levar na autorizada Porque pode ser que eles peçam isso lá Tá bom? Por último, é muito importante saber Se no local onde você vai Tem disponibilidade para te receber Eu vou dar um grande exemplo Muitas pessoas preferem levar o aparelho Na loja oficial da Apple Ou no Village Mall Ou no Murumbi Lá é necessário É muito necessário Abrir um agendamento Você fazer um agendamento com a loja Algumas autorizadas não exigem que você faça um agendamento Mas para a Apple Store Ou seja, a do Murumbi E da Village Mall No Rio de Janeiro É necessário ter um agendamento Agora, se você for levar na autorizada da sua cidade Pode ser que só ligando lá E avisando que você vai até lá Vai até lá E vai levar o aparelho Já seja o suficiente Então dê uma ligadinha no centro de serviço Na autorizada que você vai Para perguntar se tem um horário Caso você queira agendar realmente Você pode ligar Ou você pode entrar pelo site Ou você pode baixar esse aplicativo aqui Que é o Apple Support Esse aplicativo Ele serve somente para você localizar Os locais de atendimento E também realizar os agendamentos devidos E aí é muito importante que você tenha um agendamento Para garantir que você vai iniciar o serviço Ok? Legal Bom pessoal Este é o vídeo E mesmo assim Se você tiver qualquer dúvida De como proceder De como enviar Você pode mandar uma mensagem para mim Ou você pode entrar em contato Com a autorizada que você vai levar E perguntar O que você deve fazer Enfim Se você já tirou do Buscar iPhone Se você já fez backup O que precisa ser feito E também você pode entrar em contato No 0800 da Apple Para perguntar Eu vou deixar aqui no canal Aqui embaixo O 0800 da Apple E onde você encontra Todas essas informações Que eu passei nesse vídeo Tá bom? Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?